O que vamos precisar para a nossa aulinha de hoje vai ser um barbante cru número 6 e outro barbante rosa pink, eu escolhi essa marca aqui porque eu estou experimentando. Ele tem 610 metros, também número 6. Bom, nesse daqui eu usei a cor margenta da Euro Roma e também um cinza escuro da Euro Roma. Todos com o número 6. Vou usar a agulha 3,5 e a tesoura para o remate. Bom, esse tapete aqui ele mediu 75 de comprimento por 53 de largura. Para você fazer, eu não fiz ainda, gente. Eu vou ficar devendo um jogo de conzinha para passar as informações para vocês direitinho. Mas, tendo uma base mais ou menos, de ter feito o tapete avulso, tendo uma base, eu creio que para fazer um jogo de conzinha, você vai precisar de mais ou menos 2 quilos desse barbante, onde você vai fazer esse detalhe aqui, da cor que você quiser. E 1,5 quilo nesse detalhe aqui da base, tá bom? Porque ele vai gastar também no bico. Bom, no decorrer do vídeo, eu vou dando as informações para você fazer a passarela, caso você queira fazer um jogo de conzinha. Esses são os materiais pouquíssimos, só 2 barbantes da cor que você quiser. Eu estou dando uma dica aqui dessas cores, que eu achei muito bonito. E vou confeccionar o outro agora com vocês. Espero que gostem. Vamos lá para a nossa videoaula? Vamos começar. Aqui com o barbante cru número 6, a gente vai iniciar as correntinhas com agulha maior do que a gente vai trabalhar. No caso, eu vou trabalhar com a 3,5, mas eu vou começar as minhas correntinhas com a número 4. Então, vamos lá fazer 49 correntinhas. Eu vou dar inicial aqui, vou fazer as minhas 49 aqui e volto com vocês. Caso vocês não queiram fazer com agulha maior, é só fazer com a mesma, mas afrouxar mais o ponto, para ele não ficar assim. Porque senão as correntinhas ficam apertadas e o seu tapete fica com formato estranho, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas 49 aqui e volto com vocês. Prontinho. Terminei, vou mudar a minha agulha. Passando para a 3,5, vou voltar na quarta correntinha. Um, dois, três, quatro. E vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Com um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, seis, sete, oito, e nove. Nove pontos altos. Vou fazer uma correntinha e vou novamente repetir os nove pontos altos. Bom, aqui vai ser, você vai fazer quatro bloquinhos de nove pontos altos, separado com uma correntinha e pulando uma da base. Até chegar aqui onde vai sobrar três correntinhas, aliás, vai sobrar quatro correntinhas. Você vai fazer uma correntinha, pular uma e as últimas três, colocar três pontos altos em cada, tá bom? Então, eu vou dar a minha sequência aqui e volto com vocês, caso não entendam, espera, eu volto com vocês com essa parte pronta. Pronto? Pronto, aqui eu fiz os quatro blocos de nove pontos altos, separado com uma corrente e pulando somente uma corrente da base. Um, dois, três, quatro blocos de nove pontos altos. Aqui me sobrou quatro correntinhas. Eu vou fazer uma correntinha, vou pular uma correntinha da base e vou fazer novamente os três pontos altos aqui, igual o da outra ponta. Três pontos altos. Ficou assim. Vou virar o meu trabalho, vou fazer duas ou três, se vocês têm o costume de fazer três, eu gosto de fazer duas. Duas correntinhas, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, ficou três pontos altos aqui, uma correntinha. E vou, novamente, fazer a sequência de nove pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. É muito fácil, muito fácil. Essa primeira base aqui não tem segredo. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vou terminar essa partinha aqui pra vocês entenderem. Uma correntinha e, novamente, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou, o que eu tô fazendo aqui? A mesma sequência da anterior que a gente fez. Eu não mudei nada e nem vou mudar, vai ser até o final desse jeito. Eu vou fazer esses blocos de nove pontos altos, todos iguais, todas as carreiras iguais, separado com uma corrente. Eu vou fazer isso por 35 carreiras. Aqui a gente já fez duas. Vai ficar assim. 35 carreiras desse jeito. Bom, pessoal, eu tive um probleminha com a parte do vídeo. Eu tinha feito a base todinha pra mostrar pra vocês o jeito que ela fica. Mas, teve um problema que não saiu o áudio. Então, e o tapete já tava bem adiantado no vídeo. Não teria como eu desmanchar e eu também não tenho tempo de fazer outra base. Eu fiz apenas uma amostrinha pra vocês verem como é que fica e a gente dá início ao desenho do trabalho. Bom, antes, eu quero explicar pra vocês que aqui a gente fez 35 carreiras pra fazer o tapete do tamanho que a gente tá fazendo a videoaula. 35 carreiras. Se caso você quiser aumentar, aumente de 5 a 5. De 5 a 5. Vamos supor, quer fazer uma passarela? Faz as contas de 5 a 5. 35, 40, 45, 50 e por assim vai. Eu acho, eu não fiz a passarela ainda, mas quando eu for fazer, eu vou fazer mais ou menos de 70 a 75. Ou 80. De 70 a 80. Ou 70, 75, 80, né? Então, eu vou fazer ela de 80 carreirinhas dessa que a gente fez e vou fazer. Porque, olha aqui, a gente vai usar 5 carreirinhas. Se você fizer uma a mais, vai sobrar uma, vai ficar feio. Ou duas, ou três, tudo assim vai ficar feio. Então, tem que ser de 5 a 5, tá bom? Então, a gente vai começar aqui fazendo... Aqui eu vou deixar só uma mostrinha pra mostrar pra vocês. Porque eu já tinha feito, mas acontece, né? Então, aqui eu vou até usar outro tom de linha, ó. Vou usar outro tom de linha pra... Pra me fazer esse pedacinho. Eu já tinha feito, mas não deu certo. Bom, aqui, na primeira carreirinha, a gente tem uma correntinha nesses intervalos. Dentro dessa correntinha, eu vou fazer um leque. E vai ter que caber. Mas cabe, tá? Pode ficar tranquila que cabe. Dentro da correntinha, tá bom? Vou amarrar o fio aqui. Vou subir duas correntinhas. Olha, pra vocês visualizarem melhor a correntinha, tá? Prende ela aqui, ó. E aqui eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas. E volto aqui e vou fazer mais três pontos altos. Formando um leque. Vou fazer aqui oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou vir aqui no próximo. Na correntinha aqui no meio. É só uma argolinha, ó. Uma argolinha. E vou aqui novamente fazer um leque de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Não pense que vão te atrapalhar por esse erro que eu tive, porque é só esse pedacinho mesmo que ficou sem áudio. O restante vai ser, a gente vai trabalhar na base ali, como a gente tava trabalhando. Bom, aqui eu vou fazer essa sequência de um lequinho em cima da correntinha, da primeira correntinha da base e oito correntinhas pra dar o espaço aqui, tá bom? Segue dessa forma até chegar ao final. Que vai ser, ó, um, dois, três, quatro e cinco leques. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Pronto. Vou fazer duas correntinhas, vou virar o trabalho. E vou fazer aqui outro leque, só que eu quero prender essa, esse leque aqui, aqui, ó. No primeiro, na primeira argolinha que tem aqui, ó. Eu vou trabalhando o leque e ao mesmo tempo prendendo ele. Então, o que que eu faço pra ficar melhor? Eu vou fazer assim, tipo, estilo dobrando. Vou fazer dois pontos altos aqui, ó, pegando nas duas argolas, ó. A da base e a do leque que a gente fez. E vou fazer outro leque aqui, ó. Três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. E ele vai ficar preso na base. Aqui, ó, novamente, eu vou fazer os oito pontos, as oito correntinhas. Cinco, seis, sete e oito. E vou aqui fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Vou prender o leque na base. Com as duas correntinhas. Sempre prendendo. Esse leque aqui, ele não pode ficar solto. Ele sempre tem que tá preso na base. Bom, eu vou fazer isso aqui até chegar aqui. Quando eu chegar, eu vou voltar. Esse procedimento aqui, desse jeitinho que a gente fez, a gente vai fazer quatro vezes. Então, você faz as quatro vezes. Vamos chegar aqui e fazer a mesma coisinha que a gente fez aqui. Subir duas correntinhas e prender o leque na base. Sempre prendendo. A gente vai tampar esse, esse, esse. Quatro vezes, ó. A gente já fez uma, vou fazer mais três. Quando você completar as quatro... Pausa o vídeo agora. Quando completar as quatro, volta aqui que a gente vai fazer a quinta, que é um pouquinho diferente. Olha, ele fica preso. Ele vai ficar desse jeitinho, ó. Os dois presos. Bom, vou fazer as minhas quatro carreiras aqui e volto com vocês na quinta. Bom, para não ter dúvida entre as iniciantes, eu resolvi começar aqui a terceira carreira. Que a gente, a gente chegou aqui, subiu duas correntinhas e fez essa carreira, a segunda carreira. A terceira é a mesma coisa, só que vai mudar o lado. Você vai estar trabalhando assim na segunda carreira e na terceira você já vai virar o trabalho pra frente. Então, é assim, ó. Chegou aqui, fez duas correntinhas e você vai fazer o leque, sempre prendendo o leque na base. Então, é aqui, ó. Você pega as duas argolas, ó. Mais fácil você dobrar, assim, que fica melhor pra trabalhar. Super fácil, ó. Tá? As duas argolas, a da base e a do leque. E prende as duas juntos. Aqui você vai fazer novamente o leque. Duas correntes e três pontos altos. E repetir as oito correntes, que é essas argolas que a gente vai usar na quinta carreira. Tá bom? Desse jeito que você vai trabalhar. Ó, todos presos. Não pode ficar nenhum leque solto. Todos têm que estar presos na base. Tá bom? Agora sim, eu vou completar as quatro carreiras aqui e volto com vocês na quinta. Prontinho. Eu terminei as minhas quatro carreiras de leque. Todas presas, só a última que ainda não. Olha como fica atrás, o efeito que dá atrás. Agora a gente vai prender essas argolas aqui. Vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Bom, aqui eu vou fazer um leque normal, igual a gente fez os outros, sempre prendendo ele na base. Vou prender ele aqui. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Vou fazer aqui, quatro correntinhas. Quatro. Vou juntar todas as argolas que tem aqui, as quatro argolas, e vou prender todas ao mesmo tempo com um ponto baixo, ó. Prendi, volto com quatro correntinhas e repito a parte do leque. Prendendo. Fácil, né? Três pontos altos. Não esqueça de prender. Uma observação é olhar onde você está prendendo, pra você não prender na de cima. Que depois, mais pra frente, vai dar uma diferença. Você tem que observar só isso. Empreender o leque na base e observar onde que ele está aqui em cima, tá bom? Vou fazer mais uma aqui pra não ter erro. Bom, a gente vai terminar o leque. Terminou, quatro correntinhas. E prende todos de uma vez, todas as argolas, ó. Quatro argolas. Prende com ponto baixo. Depois que você prende, ele fica meio bagunçadinho. Aí você dá uma arrumadinha nele, você vai esticar um pouquinho e ele fica bonitinho, tá bom? Desse jeito a gente vai fazer a quinta carreira. E na sexta, é, na sexta não, no próximo motivo, no próximo desenho, eu volto com vocês pra gente fazer de novo, tá bom? Pronto, terminei aqui, ele ficou assim. Cinco carreirinhas, ele fechou. Agora aqui, a gente vai começar outro desenho. Então, você vai fazer o mesmo coisinho que você fez anterior. Sobe duas correntes, prende o leque. Todos os leques presos, tá? E esse daqui, inclusive esse que a gente terminou de fazer o desenho, ele também fica preso. Leque, e agora, os oito correntinhas. E oito. Fez as oito. Vem aqui, prende no leque. Bom, toda hora eu tô tendo que pausar, porque o que passa de caminho na minha porta, gente, vocês não têm noção. Ó, aqui a gente fez. Prendeu, né? Os dois. E... E fez o leque. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra começar o outro desenho. Vou fazer as quatro carreiras. Ficando assim. Terminei aqui, eu volto, completo a segunda, completo a terceira e a quarta carreira. Na quinta eu vou fazer a mesma coisinha que eu fiz aqui. Só que, essa a gente fez na frente e a outra você vai pegar por trás. É um sentido diferente dessa que a gente fez agora. Você vai fazer assim, do jeito que você fez aqui. Mas eu volto aqui antes disso pra mostrar pra vocês como prender a outra carreira. E vai assim, intercalando. Uma você vai prender na frente, outra vai prender atrás. E vai intercalando até chegar no final. A gente vai fazer sete desenhos desse, pra esse tamanho, pra esse tamanho de tapete. Eu vou aqui terminar essas quatro carreirinhas pra formar o outro desenho. Na quinta eu volto pra vocês, pra vocês terem uma noção da dificuldade que é fazer atrás. Não é dificuldade. É o modo de falar. Mas há diferença de fazer por trás, tá bom? Vou terminar os meus aqui e volto com vocês. Terminei a quarta carreira. Pra formar o nosso segundo desenho. Como eu tinha dito antes, a gente vai fazer sete desenhos desse. Nesse tamanho, né? Lógico que na passarela, se você for fazer um tapete maior também, vai ficar mais. Aqui, como eu tinha falado pra vocês, muda a posição de fazer essa última carreira aqui, ó. Mas não é difícil. É como se você estivesse fazendo o normal mesmo. O lequinho normal sem estar prendendo. Subiu duas correntes. Prende aqui. Faz o leque de três pontos altos, duas correntes. E três pontos altos. Vou fazer aqui as quatro correntinhas. Duas, três e quatro. E vou prender as argolas aqui. Só com ponto baixo. Quatro correntinhas pra voltar. E novamente, teu leque. Não esquecendo de prender. Vou bater nessa tecla. Todos os leques têm que estar presos. E sempre dá uma observada onde você está prendendo ele, ó. Ele tem que ficar no mesmo ritmo, ó. Esse aqui eu vou prender aqui. Pra não ter problema mais à frente. Bom, aqui eu vou dar uma adiantada. Mas é desse jeito que vai ficar, ó. Formou o segundo desenho. Você vai fazer do jeito que a gente fez até agora, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, o quinto leque do desenho, que é esse que a gente tá fazendo agora, de prender, ele vai ser o último. Ele não precisa estar preso. Ele pode ficar soltinho assim, ó. O último. O último da base. Porque depois a gente vai passar uma carreira de pontos baixos ao redor. E nessa carreira, a gente vai prender o último leque. O último leque, não. Esse daqui, ó. Que a gente fez aqui, ó. Esse daqui, lá na ponta, ele vai ficar solto. Só esse. Tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada aqui. Vou terminar essa parte dos desenhos. E a gente volta pra dar continuidade ao trabalho. Tá bom? Tá bom? Pronto, pessoal. Terminei aqui o meu trabalho. Olha como ficou. Fiz a cobertura com os detalhes. Já ficou bonitinho, né? Agora a gente vai passar pro bico. Mas antes do bico, a gente tem esses detalhezinhos aqui, né? Que não pode ficar solto. Porque não vai ficar bonito. Então, o que que eu decidi é fazer? A gente vai contornar a peça aqui. Ficou solto, como eu tinha pedido pra vocês ainda. Agora, nessa carreira, a gente vai unir. Aqui na peça, vem aqui nessa correntinha, mas pode colocar o primeiro aqui, ó. Você já vai na base e faz três pontos baixos. Mais dois aqui. Esses três aqui vai significar o canto. Bom, aqui eu quero unir também esse parte do leque na base. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas duas argolinhas, tanto na rosa quanto no barbante cru, e vou prender com ponto baixo. Dois pontos baixos em cada espaço desse, tá bom? O próximo, não vou precisar, porque, olha, ele já é fechadinho. Eu só vou prender essas argolinhas que tá ficando feio. Então, no próximo, eu vou fazer só dois pontos baixos. Um ponto baixo. Dois pontos baixos aqui. Aqui no próximo, vou puxar o fiozinho aqui, e vou fazer dois pontos baixos. No próximo, sozinho. Dois pontos baixos. Eu vou vir aqui e ver quantos deu, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tô num segmento correto da nossa peça, tá bom? Para não ter erro aqui. Então, você vai fazer assim, pra não complicar. Você vai fazer um espaço sem pegar na argola da base, e o outro pegando na argola. Tá bom? Olha aqui. Esse foi sozinho, e dois pontos baixos aqui, ó. Agora, o próximo, sozinho. Dois pontos baixos sozinho na base. E o próximo, com a argola. Ele já vai, ó, ficando um acabamento perfeito. Tá bom? Eu vou contornar o meu tapete, a minha base aqui, com esses pontos baixos, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Quando chegar aqui, bem nesse pontinho, eu vou fazer três pontos baixos, porque vai significar o canto, como a gente fez aqui. Quando chegar aqui, novamente, eu volto com vocês. Bom, antes de completar a minha volta, né, eu tenho que explicar pra vocês como a gente vai prender esse aqui, né, com os pontos baixos aqui, né. Aqui, eu já completei os pontos, cada pontinho, um pontinho embaixo, ó. Só falta essa parte aqui, que eu vou explicar pra vocês. Olha, cada ponto, aqui eu terminei de fazer minha última carreira da lateral, eu vou vir procurar o pontinho bem do canto aqui, pra mim fazer os três pontos baixos aqui. Nossa, que dificuldade de falar ponto baixo, né? Toda hora eu erro. Então, é, três pontos baixos aqui, e vou seguindo um em cada ponto. Quando eu chegar aqui, onde a gente fez a correntinha, eu vou só juntar, e vou fazer aqui o ponto baixo. Ele vai ficar preso, assim. E volto na base e faço um ponto baixo em cada ponto. É só isso, tá bom? Um ponto baixo em cada ponto. E chegando no leque, prende o leque na base, sempre nesses intervalos que ficou da correntinha. Então, eu vou terminar essa parte aqui, olha, cheguei aqui no leque, pego o leque, mais a base, só entro e prendo com ponto baixo. Terminando essa parte aqui, eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, eu cheguei aqui, prendi com ponto baixo, baixíssimo. Vou subir três correntinhas. No próximo ponto, ponto baixo, eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. No mesmo lugar, vou fazer mais dois pontos altos, vou formar um leque no canto. Agora, aqui no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Com um leque no canto, ó. Um sozinho, dois no mesmo lugar, dois no mesmo lugar e um sozinho. Vou fazer aqui, uma correntinha. Vou pular um ponto da base, no segundo, vou fazer um ponto alto, dois pontos altos no próximo e mais um ponto alto no próximo. Vai ficar um bloquinho de três pontos altos. Separado com uma corrente, pulando um ponto da base. Uma corrente, pulo um e venho pro próximo. Vou fazer nesse segmento ao redor do tapete todinho. Sempre esses bloquinhos. Então, eu vou terminar aqui. Mas antes, eu quero falar uma coisa pra vocês. Pro tapete não ficar torto, dá uma conferida. O mesmo tanto de bloquinhos que você fez desse lado, deixa eu explicar aqui, vou colocar o tapete assim pra vocês entenderem. O mesmo tanto de bloquinho desse lado, vai ser o mesmo tanto de bloquinho desse lado. Vamos supor que aqui tem treze bloquinhos. Aqui tem que ter treze também. Vamos supor que aqui tem oito ou dez bloquinhos. Aqui também tem que ter dez, pra o tapete não ficar desigual. Então, a quantidade de bloquinho não importa. Importa a ordem que você for colocar, tanto de um lado quanto de outro. Então, eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês pra gente dar sequência à segunda carreira do bico. Tá bom? Pronto, cheguei no final. É, vou prender com ponto baixo aqui. Mas antes eu quero falar pra vocês quanto que ficou de cada lado. Olha, dos lados ficaram dezenove bloquinhos desse. Tanto daqui quanto daqui. Assim, aqui na ponta e em outra, ficou treze bloquinhos desse. Então, é só uma informação, mas eu creio que não vai, se vocês deram menos ou mais, eu acho, creio que não vai dar alteração, não. Se der também, depois a gente ajeita. E aqui, de dentro, ponto alto de dentro. Aqui eu vou subir três correntinhas. Dentro do leque eu vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Vou fechar o leque com mais dois pontos altos. E para concluir esse leque, eu vou fazer um ponto alto aqui no primeiro. Da base. Vai ficar assim, ó. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um ponto. No segundo, eu vou fazer um ponto alto. E vou novamente fazer os bloquinhos, ó. Um ponto alto nesse daqui, um ponto alto nesse intervalo. E mais um ponto alto no próximo intervalo. Vai ficar um bloquinho assim. Desta maneira, a gente vai fazer ao redor do trabalho todo, chegar aqui, prender com um ponto baixíssimo, fazer mais dois pontos baixíssimo, até chegar nesse ponto. Onde a gente, novamente, vai fazer esse mesmo procedimento que a gente fez. Nessa carreira, a gente vai fazer numa próxima, na terceira carreira desse bico. Tem esses bloquinhos, tá bom? Eu vou fazer aqui a segunda carreira. Vou terminar e vou pra terceira carreira. São três carreiras. Quando terminar a terceira carreira, eu volto com vocês. Prontinho, terminei as minhas três carreiras aqui. Já ficou bonito assim, ó. Se quiser deixar só assim também, se você gostar, fica já muito bonito, certo? Bom, aqui nos cantos, onde tem a parte do leque, você vai contar um buraquinho, dois, um terceiro buraquinho. Nesse ponto alto aqui, você vai inserir o fio da outra cor. A cor que a gente fez a base pra iniciar, né? No meu caso aqui, a cru. Aqui você vai amar o fio. E fazer duas correntinhas pra dar a altura de um ponto baixo. Aqui você vai dentro do buraquinho, você vai fazer um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. A gente vai fazer sete correntinhas aqui. Sete. Vai vir aqui dentro do leque, do canto, e vai fazer três pontos baixos. Sete correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vai pular um. No terceiro, a gente vai colocar... No terceiro, não, você vai pular um. E aqui nesse segundo, onde o primeiro ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. Um dentro do buraquinho. E outro no ponto alto. Vai ficar assim. Desse jeito, a gente vai caminhando ao redor do tapete, até chegar aqui, ó. Fazendo sete correntinhas. Pula um. E no primeiro ponto alto do segundo, você já começa a fazer seus três pontos baixos. Sempre desta maneira, ao redor do teu trabalho, até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, pra gente dar início à próxima etapa do bico. Pronto. Cheguei aqui, prendi com ponto baixíssimo, terminei minhas argolas. Vou caminhando com ponto baixíssimo, nesses três pontos baixos que eu fiz, até chegar dentro da argola. Cheguei dentro da argola, vou fazer três correntinhas. Três correntinhas e vou fazer aqui mais quatro pontos altos. Três. E quatro. Ficou? Cinco pontos altos, contando com essas três correntinhas que a gente fez. Vou fazer duas correntinhas e novamente cinco pontos altos. Quatro e cinco. Bom, aqui, como é o canto, o canto ele tem uma mania de, né, se a gente ficar muito repuxado, ele vai fazendo isso aqui. Como é bem no cantinho, eu vou fazer uma correntinha, mas só aqui no canto. E já vou passar pra próxima argola e fazer aqui as cinco correntinhas. Eu vou fazer essa correntinha de separação somente no canto. O restante não vai precisar fazer, tá bom? Quatro, cinco pontos altos, duas correntinhas. E novamente os cinco pontos altos. Pronto. Terminei aqui, eu posso passar direto pra próxima argola e fazer aqui essa sequência que a gente fez aqui, tá bom? Lembrando que somente no canto eu vou dar um, fazer uma correntinha. Nos próximos eu vou passar direto. Eu vou fazer isso aqui até chegar aqui. Vou prender com ponto baixíssimo, cortar o fio, arrematar e voltar pro fio rosa, tá bom? Eu volto com vocês na sequência. Pronto, terminei aqui, dei a volta no tapete inteiro com esses leques maiores. Cheguei aqui, prendi com ponto baixo onde a gente tinha começado, arrematei o fio. Já amarrei o fio rosa aqui, pra gente fazer a última parte do bico e finalizar o tapete. Bom, aqui em qualquer lequinho desse, não precisa escolher um. Qualquer lequinho você amarra o fio. Prende com ponto baixo, sobe três correntinhas. Volta na terceira e prende com ponto baixo. Mais três correntinhas. Volta no ponto baixo e prende com mais um ponto baixo. Mais três correntinhas. Volta no ponto baixo e prende no ponto baixo. Volta pra baixo. E prende aqui com ponto baixo. Ele ficou formando três pontos picô. Ele vai ficar assim. Tipo uma florzinha, né? Aqui a gente vai fazer quatro correntinhas. Duas, três e quatro. E prende nesse intervalo aqui com ponto baixo. Quatro correntinhas. Subi. E novamente você vai fazer os três pontos picô que a gente fez aqui. Tá bom? Bom, aqui a gente termina a parte do tapete. Finaliza. Essa é a última carreirinha. E está pronto o seu tapete. Bom, eu vou aqui terminar o meu. Bem bonitinho. Vou deixar uma foto aqui no finalzinho pra vocês verem bem abertinho, pra ver como ficou. Porque aqui não tem jeito de te mostrar, né? Vou deixar uma foto, aguardem só um minuto. Nesse daqui já dá pra ter uma noção de como vai ficar o bico. Olha. Ele vai ficar assim. Ficou bem bonita essa cor também, né? E é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Que façam o tapete. Que me marquem, se possível, se for minha amiga do Face. Se não for, quando fizer, eu gostaria que vocês me mostrassem a peça de vocês. Eu vou deixar todos os links das minhas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham sobre esse modelo e os demais que eu tenho aqui no meu canal, vocês podem me procurar, tá bom? Então, é isso. Vamos terminar o nosso tapete aqui. E até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau e fiquem com Deus.